o deputado Betão e o deputado Celinho do Cintro Cel, de forma presencial. Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Gabriela Gervason Reis, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativo ao requerimento nº 10.813, 10.814, 10.815, de 2022. E Maria Antonieta Cunha Mello, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento 11.082, de 2022. Matéria recebida e designação de relator. Acuso o recebimento dos seguintes proposições, das quais designei como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei nº 3.396, de 2021 e 3.622, de 2022, ambos em turno único, do deputado André Quintão. Projeto de lei 3.243, de 2021, no primeiro turno, 3.691 e 3.745, de 2022, em turno único, do deputado Betão. Comunico ainda que avoquei para mim os projetos de lei nº 2.307, de 2020, 3.424, 3.426, 3.432, de 2021, 3.507 e 3.727, de 2022, todos em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.302, de 2015, turno único. Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos da região Amar, com sede no município de Conselheiro Lafayette. O autor é o deputado Gleicon Franco. A situação é pelo parecer, pela aprovação, e o relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, não há oradores escritos em certa discussão. Em votação o projeto, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim. Deputada Ana Paula? Ela está aí? Deve estar com algum problema de sinal, de internet. Vamos suspender a reunião por alguns minutos, até que restabeleça o contato com a deputada Ana Paula Siqueira. E aí 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 de utilidade pública a associação dos moradores e amigos da região Amar com sede no município de Conselheiro Lafayette deputado Celinha votou sim pelo projeto deputado Betão votou sim gostaria de saber como vota a deputada Ana Paula vota sim presidente aprovado o projeto de lei 2302 de 2015 projeto de lei 2496 de 2021 declara de utilidade pública associação distrital pro desenvolvimento da extração com sede no município de Diamantina o autor é o deputado Jean Freire o parecer é pela aprovação o relator foi o deputado Celinha de Centro Ação em discussão o projeto não há oradores escritos e se essa discussão em votação o projeto pelo processo nominal como vota a deputada Ana Paula voto sim presidente como vota o deputado Betão voto sim presidente deputado Celinha de Centro Ação vota sim aprovado o projeto de lei número 2496 de 2021 projeto de lei dois mil novecentos quarenta e quatro dois mil e vinte e um turno único que declara de utilidade pública associação de moradores trabalhadores e aposentados e pensionistas de Martins Mariana Atropes com sede no município de Mariana o autor é o deputado Cristiano Silveira o parecer é pela aprovação com a emenda número um da comissão de constituição e justiça o relator é o deputado Celinha de Centro Ação em discussão o projeto não há oradores escritos e se essa discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo a emenda número um da comissão de constituição e justiça como vota a deputada Ana Paula sim presidente como vota o deputado Betão voto sim presidente deputado Celinha de Centro Ação vota sim aprovado o projeto de lei salvo emenda em votação a emenda número um da comissão de constituição e justiça como vota a deputada Ana Paula sim presidente como vota o deputado Betão voto sim presidente deputado Celinha vota sim a emenda de número um da constituição de justiça aprovado o projeto de lei com a emenda número um projeto de lei número três mil cento e trinta e dois de dois mil e vinte e um declara de utilidade pública associação de catadores de materiais recicláveis de ferro fronteira com sede neste município em discussão o projeto incerta a discussão em votação o projeto pelo processo nominal deputado Celinha vota sim como vota o deputado Betão voto sim presidente como vota a deputada Ana Paula voto sim presidente aprovado o projeto de lei de número como vota o deputado André Quintão ao projeto de lei número três mil cento e trinta e dois voto sim aprovado o projeto de lei três mil cento e trinta e dois de dois mil e vinte e um com a presença agora do deputado André Quintão fica agora dispensada a presença da deputada Ana Paula em razão de já ter um forte abraço presidente deputado André Quintão deputado Betão obrigada pela parceria aí de todo sempre um abraço obrigado deputada pela presença e a participação projeto de lei três mil trezentos e noventa e seis de dois mil e vinte e um declarado de utilidade pública associação voluntária de Belo Oriente com sede no município de Belo Horizonte Belo Horizonte autor deputado coronel Sandro o parecer é pela aprovação o relator é o deputado André Quintão em discussão o projeto em certa discussão não há oradores escritos em votação o projeto de lei pelo processo nominal deputado Celinho vota sim deputado André Quintão vota sim deputado Betão voto sim presidente aprovado o projeto de lei três mil trezentos e noventa e seis que declara de utilidade pública associação voluntária de Belo Horizonte projeto de lei três mil quatrocentos e vinte e quatro dois mil e vinte e um turno único declara de utilidade pública a associação pastoral nacional do povo da rua com sede no município de Belo Horizonte o autor é o deputado André Quintão o parecer é pela aprovação o relator foi o deputado Celinho de Citroxel em discussão o projeto não há oradores escritos em cessa discussão em votação o projeto pelo processo nominal deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado Betão vota sim presidente aprovado o projeto de lei três mil quatrocentos e vinte e quatro dois mil e vinte e um projeto de lei três mil quatrocentos e vinte e seis dois mil e vinte e um que declara de utilidade pública associação centro de apoio as entidades comunitárias e sociais com sede no município de Belo Horizonte o autor é o deputado Mauro Tramonte o parecer é pela aprovação com a emenda número um da comissão de Constituição e Justiça o relator é o deputado deputado Celinho em discussão o projeto não há oradores escritos em certa discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo a emenda número um da comissão de Constituição e Justiça em votação deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado Betão vota sim aprovado o projeto de lei salvo a emenda em votação a emenda número um da comissão de Constituição e Justiça como voto deputado Betão voto sim presidente deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado André vota sim voto sim voto sim presidente aprovado o projeto de lei três mil quatrocentos trinta e dois de dois mil e vinte e um projeto de lei três mil quinhentos e sete em turno único que declara de utilidade pública associação da comunidade de bandeiras com sede no município de Urucânia o autor é o deputado Oswaldo Lopes o parecer pela aprovação com a emenda número um da comissão de Constituição e Justiça o relator é o deputado Celinho em discussão o projeto não há oradores inscritos e cessa a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo a emenda número um da comissão de Constituição e Justiça deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado Betão vota sim aprovado o projeto de lei três mil quinhentos e sete salvo emenda em votação a emenda da comissão de Constituição e Justiça como voto deputado Betão voto sim presidente deputado Celinho vota sim deputado André vota sim aprovado o projeto de lei com a emenda número um projeto de lei três mil seiscentos e vinte e dois turno único declara de utilidade pública o Instituto Galo com sede no município de Belo Horizonte autor é o deputado Virgílio Guimarães o parecer pela aprovação o relator é o deputado André Quintão em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão em votação o projeto pelo processo nominal deputado Celinho vota sim deputado André vota sim deputado Betão vota sim aprovado o projeto de lei três mil seiscentos e vinte e dois declaro de utilidade pública o Instituto Galo projeto de lei três mil setecentos e vinte e sete dois mil e vinte e dois declaro de utilidade pública a associação Santo Inácio de Loyola com sede no município de Poté o autor é o deputado professor Cleito o parecer é pela aprovação o relator foi o deputado Celinho em discussão o projeto em certa discussão não há oradores escritos em votação o projeto pelo processo nominal deputado Celinho vota sim deputado André vota sim como voto deputado Betão voto sim presidente aprovado o projeto de lei três mil setecentos e vinte e sete dois mil e vinte e dois indagro aos membros se podemos votar os requerimentos em bloco podendo o deputado ou deputada destacar qualquer matéria de seu interesse ok presidente ok também da minha parte deputado Betão ok ok requerimento de número onze trezentos e sete dois mil e vinte e dois requer seja formulado voto de congratulação com o centro de acolhida Betânia pelos trinta e cinco anos de sua existência dedicada ao trabalho sócio assistencial de educação integral e de promoção da dignidade de criança e adolescente e suas famílias autor é a deputada Ana Paula Sequeira requerimento onze mil trezentos e dezoito dois mil e vinte e dois requer seja formulado voto de congratulações com a paroca São Sebastião localizada no bairro Betânia em Belo Horizonte pelos cinquenta anos de sua existência dedicada ao desenvolvimento e protagonismo da comunidade do bairro do trabalho missionário destinado às famílias e pessoas mais vulneráveis o autor é a deputada também Ana Paula Sequeira em votação dos requerimentos cada um por sua vez os deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado os requerimentos ordem do dia redação final sobre a mesa pareceres de redação final dos projetos de lei três mil duzentos e vinte e três de dois mil e vinte e um três mil seiscentos e sete de dois mil e vinte e dois em discussão dos pareceres incertos a discussão em votação dos pareceres os deputados que desejarem votar contrariamente manifestem no microfone aprovado os pareceres de redação final segunda parte da ordem do dia passa-se da terceira fase passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a votação de proposições de comissões dago aos deputados se podemos votar os requerimentos em bloco podendo o deputado destacar matéria de seu interesse o deputado selinho opina ok ok deputado ok sobre a mesa requerimento sobre a mesa requerimento do deputado betão que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizado audiência pública para debater as condições de trabalho e a situação dos servidores da perícia criminal da polícia civil do estado de Minas Gerais debater também a situação dos aprovados no último concurso público para o perito criminal e médico legista e a demanda de recomposição do quadro de servidores na área também de autoria do deputado betão seja realizada visita a escolinha da semig univers semig no município de sete lagos para verificar e avaliar as condições de trabalho a infraestrutura predial e a qualidade dos custos de qualificação e treinamento as acomodações e as condições do serviço de alimentação oferecida aos eletricitários também do deputado betão requer que seja realizada a audiência pública para debater a condição de trabalho dos trabalhadores bem como dos motivos e causas que levaram os servidores do instituto federal a defragar em greve no dia dezesseis de maio dois mil e vinte e dois de autoria do deputado doutor Jean e Ana Paula vários com a mesma autoria que requer que seja formulado cálculos das cotas de admissão de jovens de catorze a vinte e quatro anos na modalidade de aprendiz reduzindo o número de vagas disponíveis para esse público no decreto onze zero meia um de catorze de maio dois vinte e dois que altera o decreto três mil de decreto nove mil quinhentos setenta e nove de dois mil de vinte e dois de novembro de dois mil dezoito e o decreto dez mil novecentos de dez mil novecentos de vinte de dezembro de dois mil para dispor sobre o direito da profissionalização de adolescentes e jovens por meios de programas de aprendizagem profissional esta manifestação atende a demanda apresentada em audiência pública realizada na comissão de trabalho da previdência e assistência social da casa na data do dia nove de junho de dois mil e vinte e dois também da deputada Ana Paula e doutor Jean que requer que seja encaminhado a superintendência regional do trabalho e emprego de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para fomentar a ampliação do número de vagas de contratação na modalidade de aprendizagem nos municípios mineiros priorizando os municípios de pequeno porte também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedido de providência para ampliar a divulgação da cartilha entender para combater trabalho infantil elaborada pela coordenadoria estadual dos direitos da criança e do adolescente dessa Secretaria ampliando o alcance das informações sobre o tema na sociedade especialmente em município de regiões de maior incidência de trabalho infantil também que seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a atuação da corporação do auxílio atividade de combate ao trabalho infantil no Estado também seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES e a Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que desenvolvam de forma articulada estratégia para divulgar as informações sobre o funcionamento do programa de aprendizagem para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos no Estado e ampliar a disponibilidade de vagas para os programas e facilitar acesso dos adolescentes em vaga também seja encaminhada aos deputados federais e a bancada mineira com a comissão mista da OMP 1116 de 2022 Franca Cartilha Carta Carta Pedro Lopes e Lucas Vasconcelo Gonçalves em Brasília pedir de providências para que sejam se manifestem contrariamente à aprovação da medida provisória que entre outras disposições reduz as vagas para a contratação de adolescentes e jovens na modalidade de aprendiz essa solicitação atende a demanda apresentada em audiência pública realizada na comissão do trabalho na data do dia 9 de junho de 2022 também da deputada Ana Paula e Jean que seja encaminhado à Câmara de Deputados em Brasília e ao Senado Federal a comissão mista medida provisória número 1116 de 2022 em Brasília pedido de providência para que se manifestem contrariamente à aprovação da medida provisória 1116 de 4 de maio de 2022 que entre outras disposições reduz as vagas para a contratação de adolescentes e jovens na modalidade de aprendiz também do deputado Jean e Ana Paula que seja requer que a vocês no termo do artigo impedimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informação sobre providências adotadas pela Secretaria para identificar atender as crianças e os adolescentes que evadiram as escolas em razão da pandemia também que seja encaminhada à Polícia Civil pedido de providências para equipar as delegacias para atendimento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes requer ainda que seja dado celeridade aos processos de crime de violência sexual praticado contra este público da mesma deputada e o deputado seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedido de providência para fortalecimento dos centros regionais de direitos humanos requer ainda que seja realizado campanha permanente para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para capacitar os conselheiros tutelares para utilização do sistema de informação para a infância e adolescência também da mesma deputada e o deputado que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedir de providência para execução da emenda popular ao PPAG para o exercício de 2022 que destinou o recurso para o programa Minas agindo em rede para a sua expansão da mesma deputada e deputado seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedir de providência para realizar pesquisas oficiais sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado com levantamento de dados e informe as características da vítima por gênero idade raça relação com o violador entre outras para nortear as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência os mesmos deputados que seja encaminhada ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em Brasília pedido de informação sobre os motivos que levaram à edição da portaria DGPRF 456 de 3 de maio de 2022 que extinguiram as comissões regionais de direitos humanos e bases descentralizadas de direitos humanos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal e sobre a reestruturação da sua atuação no regimento do enfrentamento da violência sexual contra as crianças e adolescentes dos mesmos deputados também que seja encaminhada a polícia rodoviária federal em Brasília pedido de providência para rever as portarias DGPRF 456 de 3 de maio de 2022 e para reativar as comissões regionais de direitos humanos e base descentralizada dos direitos humanos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal dos mesmos deputados seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social C10 pedido de informação sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria para o fomento dos canais de denúncias de violência sexual contra as crianças e adolescentes uma vez que ainda não existe campanha permanente para o enfrentamento desse tipo de violência no Estado também dos mesmos deputados que seja encaminhada a debate público sobre violação dos direitos contra a criança e adolescente em alusão ao dia 13 de julho aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente a realização de debate público refere-se a demanda apresentada pela Frente Parlamentar em defesa da direita das crianças e do Fórum de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças de Minas Gerais também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Envolvimento Social CEDES pedir de providências para que realize encontros regionais e estadual com adolescentes para a formação e fortalecimento da prevenção à violência sexual capacitando para atuar na mobilização social na elaboração de políticas públicas estimulando assim o protagonismo juvenil conforme demanda apresentada pelo Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Envolvimento pedido de providência para ampliar os recursos dessa Secretaria destinada às ações de enfrentamento à violência sexual também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Envolvimento pedido de providência para capacitar os conselheiros tutelares na temática de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente também seja encaminhada a CEDES pedido de providência para formalizar parceria com a Polícia Rodoviária Federal para utilização dos dados da pesquisa mapear realizada por esta instituição nas ações de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente e por último desses dois deputados deputado e deputada que seja encaminhada também a Secretaria de Estado de Educação as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater as consequências da pandemia na vida das crianças e dos adolescentes e monitorar a execução do plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra as crianças e adolescentes a pedido da frente parlamentar em defesa dos direitos das crianças e adolescentes para conhecimento do deputado também Jean Freire que seja também formulado voto de congratulações com o sindicato dos servidores dos institutos de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais SICIP Seng pela passagem do 60º aniversário e pela trajetória histórica de importantes lutas em defesa do IPSEG nos direitos dos servidores deste instituto e de todo funcionalismo público requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao sindicato dos servidores dos institutos de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais também da deputada Beatriz Serqueira que nos termos regimentais seja formulado voto de congratulação com o sindicato dos trabalhadores ativos aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais pela posse da nova diretoria da entidade para o quadriênio 222 a 25 em votação os requerimentos os deputados que desejam votar contrariamente manifesto pelo microfone aprovado os requerimentos passo a presidência ao deputado André Quintão para leitura de requerimentos de minha autoria e submetê-la à aprovação Deputado Celinho requer vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente ANM as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater as condições de trabalho e o impacto sobre o conjunto das classes trabalhadoras da população em geral das atividades da Serra Leste mineração localizada próxima ao Corvo do Jus na comunidade Barreira de Cima no município de Goiães mesmo deputado solicita que seja encaminhado ao presidente da mineração Serra Leste em Goiães pedido de informações para encaminhar essa casa estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e outros estudos que evidenciem impactos socioeconômicos do projeto de expansão da mina candonga requer ainda seja apresentada as informações sobre o plano da reparação dos danos para todos os atingidos deputado Selim solicita que seja encaminhado secretário especial da receita federal pedido de informações sobre o volume de produção e exportação mineral da empresa mineração Serra Leste com sede no município de Goiães nos anos de 2020 e 2021 deputado Selim solicita SEMAD pedido de providências para a suspensão da licença de operação da mina candonga de propriedade da mineradora Serra Leste até que sejam apresentados estudos de impacto e respectivos planos de reparação solicita deputado Selim seja encaminhado ao presidente da mineradora Serra Leste em Goiães pedido de informações sobre o atendimento da assistência social para a população da área de abrangência do empreendimento bem como sobre as ações por ela desenvolvidas deputado Selim solicita que seja realizada uma audiência pública para debater sobre os credenciamentos hospitalares e de clínicas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Ipseng no Vale do Aço e seu colar metropolitano com o objetivo de buscar soluções para os atrasos e falta de atendimento aos servidores ativos e aposentados e aos seus dependentes em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados devolvo a presidência deputado Selim obrigado ao deputado André Quintão nós passaremos agora após aprovado todos os requerimentos passar pela oitiva dos cidadãos nós queremos registrar aqui a presença da Nayane Almeida assessora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais a quem eu convido a Nayane para que ela possa fazer o uso do microfone para aqui fazer algumas depoimentos algumas oitivas presidente deputado Betão sim deputado Betão presidente eu só gostaria de fazer uma rápida introdução antes da Nayara se o senhor me permitir sim deputado Betão pois não obrigado presidente deputado André Quintão presidente Sérgio nós somos procurados recentemente por um grupo de peritos criminais e pelo sindicato da categoria que relataram a situação complicada e preocupante do quadro de servidores que realizam essa importante atividade na área da segurança pública e relataram também a precariedade das instalações prediais e as condições de trabalho e aqui também se repete a velha ladainha que já é marca desse governo atual o desmonte dos serviços públicos a falta de investimentos o abandono e o descompromisso com os servidores com a população que depende desse serviço então a situação segundo a relata é caótica só para o senhor ter uma ideia de acordo com a lei orgânica da polícia civil de Minas Gerais estão previstos 903 peritos criminais em Minas Gerais e atualmente esses servidores estão em torno de 550 servidores ativos depois oito anos sem concurso para prevenir o perito criminal e médico legista foi aberto o edital com apenas 21 vagas para o cargo de perito criminal e nove para médicos legistas que é suficiente para cobrir as vagas já existentes então se não bastasse a situação no último período servidores se aposentaram outros se afastaram para tratamento médico entre outras situações então se continuar nesse ritmo até 2023 o número de peritos criminais e médicos legistas poderá chegar a metade do quadro atual que já é insuficiente acarretando assim perda na qualidade de serviço realizada então desde esse cenário nós pedimos o senhor já abriu a palavra para a senhora Nayane Almeida que é representante do sindicato para expor aqui na comissão um pouco dessa situação que eles estão enfrentando e para que a comissão de trabalho possa contribuir para cobrar do governo a solução quanto antes desse problema nós aprovamos agora há pouco um pedido de audiência pública também para ser realizado nessa comissão então agradeço seu presidente e passaria a palavra para a senhora Nayane obrigado deputado Betão vamos agora ouvir a senhora Nayane sobre essas oitivas boa tarde a todos e a todas eu quero inicialmente cumprimentar a mesa excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas e aos demais presentes nesta sessão eu falo deste lugar enquanto assessora do sindicato dos peritos que tem acompanhado a luta de outurna destes profissionais desde 2012 são 10 anos que eu acompanho a luta da perícia oficial peço licença também aos senhores para ler este documento para apresentar dados importantes porque dessa forma eu acredito que eu otimizarei melhor meu tempo e conduzirei melhor o meu trabalho bom a perícia oficial atende a toda extensão territorial de Minas Gerais por meio de 63 postos de perícia integrada localizados no interior do estado além disso o instituto de criminalística e o instituto médico legal localizados na capital a perícia funciona 24 horas por dia os 7 dias da semana para que isso seja possível é necessário no mínimo 6 peritos para compor a escala de plantão de maneira a não extrapolar a carga horária de 40 que é essa carga horária prevista por lei mas o que ocorre atualmente é que das 63 unidades periciais 33 não possuem um número mínimo de servidores ou seja mais de 50% não possuem um número mínimo para compor a escala de plantão outro ponto importante é que em algumas sessões há apenas três servidores para atender a toda demanda pericial a exemplo Almenara Nanuque Paracatu e Piratório de acordo com a lei orgânica da polícia civil aqui está em vigor que a 129 barra 2013 estão previstos como o deputado ressaltou 903 peritos criminais em Minas Gerais atualmente nós temos apenas 570 peritos na ativa e de acordo com o levantamento pela categoria dos peritos até 2023 o quadro poderá chegar a menos da metade é importante esclarecer e agora eu falo como que se dá o trabalho destes profissionais que o perito criminal realiza os exames em locais de crimes contra a vida homicídios e suicídios locais de crimes contra o patrimônio dano furto roubo latrocínio locais de acidente de trânsito locais de engenharia locais de crime contra o meio ambiente e além disso deputado ele realiza perícias em todos os materiais que são apreendidos exames documentoscópicos balísticos contábeis biológico bar DNA químico áudio e vídeo e informático quando não há peritos para realizar a perícia a sociedade ela corre o grande risco do crime não ser investigado e mais uma vez eu falo deste lugar sendo parte desta sociedade e se a gente não tomar medidas urgentes quem sairá perdendo somos nós para exemplificar a importância do comparecimento do perito ao local do crime eu gostaria de trazer um caso que ocorreu recentemente em contagem o perito ele foi acionado para comparecer em um local de crime em que um médico do SAMU havia comparecido e suspeitado de suicídio ao realizar os exames periciais o perito constatou pequenas marcas de unha no pescoço da vítima que associadas a outros achados o levaram suspeitada a ocorrência de um homicídio o que aconteceu após interrogar o filho da vítima o perito criminal deu voz de prisão ao filho e o conduziu à delegacia com apoio da PM já que as viaturas da perícia não possuem incômodo de presos após a realização de exames de DNA e necrópsia o suspeito confessou o crime esse crime e aí é importante dizer poderia ter passado despercebido se não fosse a presença e o olhar atento do perito criminal infelizmente em razão do grave déficit de pessoal a falta de atendimento pericial já tem se tornado uma realidade aqui no estado em diversos locais de suicídio homicídio e acidente de trânsito com vítima fatal não houve perícia e sabe por que não houve perícia porque não tem perito para realizar o atendimento a perícia estava oito anos sem concurso para perito criminal e médico legista e o ano passado foi aberto um edital com apenas 21 vagas para o cargo de perito criminal e nove para os médicos legistas somente após o levantamento de vacâncias para a elaboração do edital mais de 30 peritos criminais se aposentaram ou seja a situação na perícia após a entrada de 21 candidatos será pior do que quando foi realizado o concurso trata-se de um concurso com muitas etapas que torna o concurso com um custo muito alto e se antes de que o déficit pessoal da perícia oficial era grave e se agravaria nos próximos anos em razão de aposentadorias como foi citado o edital previu a classificação de oito vezes o número de vagas bom após a realização de todas as etapas restaram 138 aprovados neste concurso e o número de vacância atual de acordo com a CEPLAG é de 170 peritos criminais e de 65 médicos legistas é necessário e urgente que todos os 138 aprovados sejam nomeados e convocados para a academia de polícia a população e eu falo em nome desta população merece um atendimento pericial de qualidade e a perícia tem condições de oferecer este serviço porque eu acompanho e eu tenho certeza disso mesmo com toda a carência de pessoal foi realizada uma força tarefa nos últimos anos e o que pouca gente sabe é que a perícia criminal aqui do estado possui hoje o segundo maior banco de dados do país espera-se que este ano a perícia possa ocupar inclusive o primeiro lugar isso só acontece e gostaria inclusive de destacar porque o trabalho de coleta está sendo realizado e como em sua grande maioria durante as folgas dos peritos criminais que comparecem às unidades prisionais e colem as amostras de condenados para serem inseridas no banco de dados sem contar e aí eu gostaria também de frisar o lindo trabalho de coleta de DNA de familiares de desaparecidos bom a perícia está preparada sim para entregar um serviço de excelência que a sociedade precisa e merece mas percebe que essa excelência é em detrimento da saúde deste trabalhador e é isso que nos preocupa enquanto entidade porque estes servidores eles estão adoecendo e padecendo com as extensas cargas horárias de trabalho precisamos ter um olhar atento para estes profissionais o sindicato tornou ciência em abril da nota jurídica 6027 de 25 de abril de 2022 da AGE que autoriza a nomeação de todas as vacâncias para perito criminal e médicos registros em razão da necessidade e do grave déficit de pessoal é importante destacar que cargos provenientes de vacância não acarreta impacto orçamentário no estado ao estado uma vez que ocorre apenas o ingresso de novos servidores devido à saída de outros nessa linha deputados eu solicito a todas as autoridades presentes que nos ajudem com a nomeação de 138 aprovados nas fases do concurso para perito criminal e também os nomeados para o concurso de médicos registros no mais no mais por fim eu agradeço imensamente aos senhores e as senhoras a oportunidade por abrir esse espaço na tentativa de suscitar esse debate para que a gente possa tomar medidas urgentes para conter o déficit de pessoal no mais em nome do sindicato dos peritos criminais do estado eu me coloco à disposição obrigado Obrigado Anaiane gostaria de perguntar ao deputado Betão se ele tem algumas considerações a fazer da oitiva da senhora Anaiane nesta tarde aqui na comissão sim presidente rapidamente uma palavra ao deputado Betão Obrigado deputado como disse bem a senhora Anaiane ela colocou as claras a situação que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais com relação aos peritos criminais e a importância dessa categoria eu acho que é importante lembrar o que aconteceu na semana passada senhor presidente que o Amazonas com o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom Filipe que se não fosse o trabalho da perícia daquela investigação eu não chegaria aos mandantes o que aconteceu e ainda está sendo periciado então esse fato que aconteceu aqui no Brasil hediondo demonstra a importância da perícia nesse tipo de situação então como eu havia dito anteriormente nós aprovamos hoje na comissão de trabalho uma audiência pública que somado com o dia de hoje vai tornar pública essa situação através da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para toda a população e eu espero que isso possa ajudar ajudar a que a gente resolva esse problema um problema técnico junto à Secretaria de Administração e de pessoal do atual governo então gostaria de agradecer imensamente a senhora Rayane por poder participar hoje nesse pinga-fogo que é esse tipo de estrutura que existe na Assembleia que permite uma primeira palavra para depois a gente poder fazer uma audiência com mais convidados e com mais tempo de duração obrigado seu presidente obrigado deputado Betão eu quero aqui parabenizar a senhora Nayane parabenizar toda a diretoria do sindicato dos peritos criminais por essa iniciativa de trazer aqui na Assembleia na Casa do Povo na Comissão de Trabalho e Previdência Social esse apelo e tenha certeza deputado Betão tenha certeza Nayane e passe para toda a diretoria que essa comissão estará aberta para que a gente de uma maneira mais celere possa fazer essa audiência pública para debater com a participação de mais pessoas da categoria e dos outros segmentos chamando e convidando as autoridades do governo as secretarias secretários secretárias para poder tomar conhecimento dessa realidade que não pode continuar dessa forma eu quero aqui já de imediato fazer um apelo ao secretaria de planejamento do estado a secretaria de governo fazer um apelo ao governador do estado que ele possa chamar essas pessoas que estão concursada para que possa minimizar as dificuldades dos peritos criminais em Minas Gerais e dessa forma essa política pública uma vez atendida estará certamente fazendo em favor da nossa população de Minas e de uma linha de uma forma também dizer que esse resultado essa realidade que a Nayara coloca aqui são inúmeros apelos que nós temos feito a este governo para abrir mais concurso público para que possa chamar todos aqueles concursados que estão aguardando para que possam prestar serviço desde o concurso o estado está precisando tem deficiência e é necessário fazer então a gente deixa esse apelo e vou pedir aos meus assessores para que possa também junto com o deputado Betão apresentar já um requerimento de urgência para que esse apelo possa ser feito às ambas secretarias e à secretaria de governo muito obrigado a senhora Nayane pelas boas pelas belas informações colocadas aqui e que de certa forma buscaremos contribuir e somar para que isso possa ser resolvido cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí E aí